Música Boa tarde, está começando o ESB Notícias, primeira edição. Hoje é terça-feira, 17 de junho. As principais informações de Vitória da Conquista, você assiste a partir de agora. O Ministério Público cobra melhorias para o hospital de base. Brasil e México iniciam segunda rodada da Copa em Fortaleza. Esta e outras informações, agora no ESB Notícias, primeira edição. Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicada hoje no Diário Oficial da União, suspende em todo o território nacional a distribuição, o comércio e o uso dos lotes do medicamento Mebendazol 20mg, suspensão oral, produzidos pela empresa Mariol Industrial Limitada. De acordo com o texto, um comunicado da Coordenação de Vigilância em Saúde do município de São Paulo informou a Anvisa a interdição cautelar dos lotes por terem apresentado um desvio de qualidade. Ainda segundo a Anvisa, a própria empresa informou o início do recolhimento dos referidos lotes. A resolução entra em vigor a partir de hoje. Documento do Ministério Público Federal recomenda uma série de melhorias no Hospital Geral de Vitória da Conquista. Entre elas, solicita a expedição de alvarar de vigilância sanitária para funcionamento. Há quase uma semana, o Hospital Geral de Vitória da Conquista recebeu do Ministério Público Federal recomendações na tentativa de resolução de uma série de irregularidades que fazem parte da rotina do local. Os pontos foram definidos através de uma auditoria. Problemas como a falta de alvará da vigilância sanitária, requisito básico para funcionamento do estabelecimento, organização de prontuários e funcionamento de comissões, higiene no setor de emergência, além de problemas no setor de medicamentos e almoxarifado. Foi instalado um procedimento no Ministério Público Federal a partir de reclamações, notícias na imprensa, acerca de alguns problemas na gestão, no atendimento no Hospital de Base de Vitória da Conquista. A partir daí, o Ministério Público instaurou um procedimento no ano passado, então é um procedimento de 2013, foram ocorridas algumas informações e, por fim, nós recebemos um relatório de auditoria da Secretaria de Saúde do Estado, que nesse relatório são apontadas várias constatações irregulares. Os prazos para regularização foram definidos de acordo com a exigência de cada ponto. O Ministério Público vislumbrou a necessidade de adoções imediatas em relação a alguns pontos e estabeleceu também um prazo maior em relação a outros pontos que, na visão do Ministério Público, não seria tão urgente. Em relação a esses pontos, foi estabelecido imediatamente, por exemplo, a obtenção de alvará, o controle em algumas áreas de infecção, prontuários médicos, e no prazo de seis meses, 180 dias, foram estabelecidas algumas medidas que dependem, infelizmente, de burocracia do Estado, licitação, questão orçamentária. Segundo a diretoria do hospital, boa parte das exigências já está sendo colocada em prática, como mudanças na emergência, a construção da nova UPA, que ajudará no encaminhamento dos pacientes e desafogamento do atendimento no hospital, além de outros setores, como de ginecologia e de medicamentos. Nós já estamos, inclusive, já encaminhando, já encaminhamos a divisa e a vigilância sanitária da 20ª Diris, uma solicitação de uma nova visita técnica, que já tem um ano que tivemos a visita da vigilância sanitária, e, com a vinda da divisa, a gente espera, realmente, que a gente possa estar trabalhando, mostrando o que já foi feito de melhorias, tanto na parte de estrutura física, higienização em geral, de pessoal, como já fizemos, e aguardando que a divisa seja liberada, pelo menos, o alvará. A UPA já está em fase de conclusão, nós já conseguimos contratar sete médicos para a emergência 24 horas, para que tenha dois médicos nas 24 horas, 104 técnicos de enfermagem, 11 enfermeiros, ampliar a aplicação de carga horária de mais 10 médicos, e estamos, no momento, também, ampliando o cargo horário de mais de 90 técnicos de enfermagem, para que nós possamos atender melhor a nossa demanda. Durante esse período, uma comissão formada por profissionais do hospital irá auxiliar na solução dos pontos expostos no inquérito e na criação de mecanismos para adequação do local a condições favoráveis de atendimento. Essa comissão foi formada para que a gente respondesse o inquérito publicado pelo Ministério Público Federal, bem como criar as estratégias para que a gente se adeque e consiga, sim, ter as condições ideais para que a gente possa prestar um serviço de excelência. O Ministério Público Federal deverá receber as novas informações sobre as mudanças no hospital e uma nova auditoria deverá ser realizada no local. A partir do momento que o Ministério Público faz essa recomendação, ela exige que o gestor tome algumas providências. Caso não sejam adotadas, o Ministério Público pode exigir através da ação judicial. A gente tem procurado com a formação dessa comissão de acompanhamento, nós estamos cada dia, mas estamos levando com responsabilidade, né, essa demanda que nos foi concedida pelo Ministério Público e Auditoria e pretendemos, no prazo estabelecido, estarmos realmente com tudo já resolvido. Às quatro horas da tarde, a Seleção Brasileira realiza o segundo jogo pela Copa do Mundo. A partida acontece na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará. O apresentador e comentarista expostivo Alvino Brito recebeu a nossa reportagem e fez uma análise sobre a primeira etapa dos jogos e a expectativa para a segunda rodada. Na última quinta-feira, dia 12 de junho, começou a Copa do Mundo 2014. O jogo de estreia contou com a participação das seleções do Brasil e Croácia. A Copa do Mundo bastante agitada até agora, né, uma Copa do Mundo sem empates, uma Copa do Mundo com a média de gols extremamente alta, nós temos uma média de 3,5 gols até agora, que é uma média extremamente alta para o nível de competitividade que é a Copa do Mundo. Temos algumas boas surpresas, como a Costa Rica, que nos tirou do prumo, tirou a Copa do Mundo do prumo ao vencer a equipe do Uruguai. Como a grande vitória sobre a Holanda, da Holanda, sobre a Espanha, por 5x1, que ninguém esperava, todo mundo esperava um jogo extremamente competitivo, um jogo difícil, porém não esperava-se uma superioridade tão grande em cima dos holandeses. Temos as boas estreias também da Argentina, por exemplo, que ganhou por 2x1, e é isto que tem que ser em uma estreia de Copa do Mundo, é a conta do chá. No primeiro jogo da seleção brasileira, os jogadores iniciaram tensos, mas com muita raça conseguiram a vitória, e o destaque da partida foi o jogador Oscar. E assim foi com o Brasil, contra a Croácia, o time da seleção brasileira, extremamente nervoso, extremamente ansioso em campo, a gente via isso claramente, e dificultou muito ainda com levar um gol logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Um gol infeliz, onde o Marcelo não teve culpa alguma, mas foi nosso primeiro gol contra em Copas do Mundo na nossa história. Mas achei uma estreia boa, e o interessante na estreia é ganhar o jogo. Ganhamos o jogo com um grande destaque, que foi o Oscar, que vinha sendo criticado até na nossa última conversa. Eu disse da possibilidade da mudança do Oscar, porém agora fica mais difícil, porque ele realmente se mostrou ser essencial na equipe de Filipão. A seleção brasileira participa do segundo jogo da Copa do Mundo, nesta terça-feira, e a disputa será contra o México. Torcedores já estão no clima da Copa, colocaram bandeiras nos carros, e estão animados esperando a vitória do Brasil em mais um jogo. A expectativa é boa, vai ser de 3 a 0. Para mim vai ser 4 a 0, por favor, Brasil. O primeiro tempo foi mais ou menos, mas o segundo tempo deu uma reagida boa, né? O Neymar também na Copa, né? Quem não ganha, né? A segunda partida do Brasil na Copa do Mundo será na Arena Castelão, em Fortaleza. A expectativa é que seja um jogo melhor. A expectativa é que a seleção brasileira se apresente muito melhor. Por quê? Aquela tensão de estreia acabou. A gente já conhece Copa do Mundo. Nós ganhamos uma dúvida de ontem para hoje, que foi a contusão do Hulk. Não sabemos se ele joga. O Brasil é um pouco mais ataque, é muito mais para frente com o Hulk, e é muito mais marcação com o Ramírez. Ou seja, nós, que é o reserva imediato dele, e o Filipão não esconde isso. Se sai o Hulk, entra o Ramírez. Se entra o Ramírez, nós jogamos com três volantes. É um time um pouco mais equilibrado, um pouco mais calmo. Se sai o Hulk, vamos para cima do México e vamos para ganhar do México. Muitas nuvens e chuva fraca em Vitória da Conquista nesta terça-feira. Os termômetros oscilam entre 15 e a máxima de 21 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades da região. Em Boa Nova, variação de nebulosidade. As temperaturas variam entre os 17 e a máxima de 22 graus. Períodos curtos de sol entre nuvens em Encruzilhada. A mínima de 16 e a máxima de 23 graus. Sol entre nuvens em Itapetinga. Os termômetros marcam entre 18 e 26 graus. Nebulosidade variável na cidade de Barra da Estiva, com a mínima de 15 e a máxima de 21 graus. E no próximo bloco, Rosana Meira canta e fala um pouco da temporada de forró. Agora, meio-dia e 10 minutos. Até já! Combater a dengue é um dever de todos. A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito, transmissor da doença. Mantenha a caixa d'água sempre fechada com tampa adequada. Remova folhas, galhos e tudo o que possa impedir a água de correr pelas calhas e bicas. A prevenção é a única arma contra a doença. Airsta é uma campanha do Centro de Referência em Direitos Humanos e Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UESB. No início da tarde, das 14h às 15h, na UESB-FM, Fabrício Gama, com seu programa Hora Brasílias, proporciona uma aula de música para os ouvintes. Aspectos históricos das músicas, dos cantores e das bandas são apresentados com uma atração a cada edição do programa. Uma vez por semana, o Hora Brasílias recebe a visita de uma atração musical local, com entrevistas e músicas ao vivo. Oficialmente, a sexta edição do Forró Pé de Serra do Periperi começa na noite de amanhã, no Centro Glauber Rocha e quem fica, que fica na feirinha do bairro Brasil. Mas os grupos e cantores de forró, os festejos já começaram há algum tempo. Estamos recebendo aqui Rosana Meira, uma jovem cantora que também já adotou o forró nessa temporada, né Rosana? Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Estou feliz de estar aqui, pois é, né? O forró nessa época aí, em São João, estamos adotando aí. Ainda mais eu e meu tio, que estamos sempre caminhando por aí, fazendo os nossos shows, um repertório bem variado e nessa época nós pegamos o forró, que é bem tradicional também da nossa família, que é de forrozeiro. Como vocês estão vendo, a Rosana é bem novinha, mas conta um pouquinho da sua história antes de cantar, né? Conte um pouco como que é essa relação forró, música, você também canta outros estilos, né Rosana? Sim, nós temos um repertório bem variado, um repertório com muita música sertaneja, forró, MPB. Essa questão também veio desde quando eu era pequena, mais uns seis anos, incentivada pela família, por meu pai, por meu tio, Walter Meira. E a família sempre mexendo com música, meu avô toca acordeão, vãozinho da acordeão, e meu tio também aqui, sanfoneiro, Walter Meira. A música aí está enraizada na família, né? Que idade você tem? Desculpa. 17 anos. Aí ó gente, 17 anos. Então vamos escutar um pouquinho aí, pra ver o que que Rosana tem preparado aí pra todos nós. Vamos lá. Vamos lá pro bailão Porque lá tá melhor Lá tem muito moreno Lá ninguém fica só Vamos lá pro bailão Vamos lá pro bailão Porque lá tá melhor Lá tem muito moreno Lá ninguém fica só Quando saí de casa em busca de uma festa de vinho Quando a madrugada já tava animado Eu curti no bailão Vem pra essa festa E caia na dança Porque a madrugada já passa A noite é uma criança Então vem pro bailão Vamos lá pro bailão Porque lá tá melhor Lá tem muito moreno Lá ninguém fica só Vamos lá pro bailão Vamos lá pro bailão Porque lá tá melhor Lá tem muito moreno Lá ninguém fica só Rosana já deu uma palhinha aí Rosana, você faz parte de uma nova geração aí do forró Mas quando você escolhe aí suas músicas, o repertório Você fica aí, ainda garante aí o bom forró pé de serra Como que é essa sua escolha? Você mescla um pouco? Bom, no repertório a gente busca sempre resgatar as músicas de raiz, o forró pé de serra mesmo Tradicional com o Esgozaga, esses grandes artistas que vêm aí E também há uma variedade no repertório em que a gente busca sempre estar buscando essas coisas E atualizando também, misturando um pouco o que há de novo de hoje também Tá certo, rapidinho Hoje, terça-feira, fala em sua agenda, quarta, quinta e até semana que vem A agenda tá bem variada, porém no dia de São João ainda está vazio ainda Tanto que quem quiser contratar, o telefone é 88464503 Então a gente vai, se o senhor quer complementar, pode dizer É, não, é só complementar o seguinte Ela tem assim uma agenda Nossa agenda já está quase que completa Mas ainda tem, no dia 23, ainda temos ainda uma vaga Ah, e quem gostou, aí uma voz suave, 17 anos, vale a pena, né? Um forrozinho gostoso Então, nós vamos terminar, mas vamos ficar aí com a boa música de Rosana e o seu tio aí acompanhando Outras informações logo mais na nossa segunda edição, às seis e meia da tarde Uma boa tarde pra você, um bom jogo pra todos nós E a gente fica mais um pouquinho aqui com Rosana Meira Até amanhã Música 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 Música